Gostou? Eu não. Eu gostei. Amém. Fala galera, eu sou a Thay Camargo e esse é o Tá Rolando Vlogs. Bora gente, pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, provando coisas diferentes aí, diferentonas. Mas antes de começar, vocês já sabem, tem que deixar o like aí, tá? Pra me ajudar. Tem que deixar, tem que deixar assim. Por favor gente, deixem um like, se inscrevam. É rapidinho, rapidinho mesmo. Se você não tem uma conta, leva menos de 5 minutos pra fazer uma conta, gente. Por favor, ajuda a Thay aí. E acompanha aí, que vai vir muitos, muitos vídeos top por aí. Bora lá, tô com um pouco de medo de gravar esse vídeo de, sei lá, passar mal. Mas é isso, sigam lá no Instagram depois. E agora eu vou mostrar quem vai gravar esse vídeo comigo. Quem será? Quem será? Ela, né? Ela vai gravar o vídeo comigo, né filha? Provando coisas diferentes. Doce, salgado. Provando doce, diferente. Na verdade, nem sei se tem salgado, acho que é só doce. Bora gravar? Tá mamãe? Primeiro eu vou comer o legote. Então tá bom. Nossa companheirinha tá pegando um solzinho, né Jade? Ó, dormindo, nem se mexe. Ela adora pegar um solzinho, gente. Quem não gosta, né? Muito bom, muito gostoso. E aqui estão as coisinhas que eu comprei, gente, pra gente provar. Um saquinho bem pequenininho mesmo, mas tem bastante coisa até. Ui! E é lá da Asia Box. Ó, gente, quem quiser comprar também, tem vários tipos. Quem gostar desse vídeo e quiser mais, eu compro o box... Olha a casa aí, ó. Eu compro o box... Meu Deus, ela tá gata, guria. Eu compro o box um pouco maior, tá? Pra vocês verem tudo. Deixa ela, filha. Esse aqui é o... Era o pequenininho que eu peguei só pra provar mesmo e gravar pra vocês. Ó, e minha amiga acabou de chegar, inclusive. Gente, eu vou arrumar a câmera aqui agora. Vou botar a Cecília aqui do meu ladinho. As coisas estão aqui, como eu mostrei pra vocês. E vou colocar meu celular aqui no tripé, tá? Pra mostrar tudo certinho pra vocês o que que é, a gente provando e tudo mais. Pronto, estamos aqui agora, né filha? Tô ansiosa pra provar. Ontem ela já queria comer, tá, gente? Ela queria abrir, comer, ver se não. Né, André? Eu dei uma balinha que tinha repetido aqui pra ela comer e ela comeu. Tu gostou da balinha de ontem? Não. Não gostou? Quero ir. Ah, ela tá doida pra comer esse dia, ó. Calma que depois a gente vai ver, ó. Vou virar aqui, tudo junto. Não! Olha, gente, tem bastante coisinha até. Bem curioso. Eu vou dar até pra minha amiga provar também. Ela tá grávida, não pode passar mal. Vamos ver. Tá. Isso aí parece um marshmallow, né? Parece um marshmallow. Tá, ó. Aqui tem bastante coisa. Tem coisa que vem repetida também. Que isso aqui parece um amendoim, eu acho. E a gente só vai abrir um pra provar mesmo. Essas balinhas também vieram duas repetidas. Essa aqui também, ó. A Jade me alinhando aqui. Ah, isso aí, Jorge. A Jade tá me incomodando. Ó, gente, parece um negócio com ervilha ali, sei lá. Então tá, qual que a gente vai abrir primeiro? Primeiro é... Esse aqui? Sim. Tá, primeiro então deixa aqui. E vamos abrir esse aqui, que é o primeiro que ela quer abrir. Ó, tem uma vaquinha aqui na frente. Gente, é um pirulito, tá? Ó. Só que eu não sei do que é esse pirulito. Não diz aqui. Ah, diz sim. Aqui tem umas frutas do lado, ó. Abacaxi, manga e leite. Vamos ver como é que é, se é bom ou não. Né? Será que é bom? Será que é bom? Eu posso provar primeiro? Pode. Olha que pirulito diferente. Parece que ele é achatado. Mas eu colorizo. Tá. Nossa, que delícia. Gostoso, né? Gostou? E realmente dá pra sentir o gosto de todas as frutas mesmo. Deixa eu ver mais um pouquinho. E do leite também. Não, não. Leite. Agora esse aqui. É gostosinho? Dá pra sentir o gosto da manga, do abacaxi e do leite. Realmente. Agora é esse. Tá, agora é esse. Eu dou uma mordida, você dá outra mordida. Esse... Ai, nem mostrei o pacotinho. Eu vou mostrar esse aqui. Mas tá tudo em japonês. Eu não entendo japonês. Então a gente só come. Ele parece um marshmallow. E provavelmente tem alguma coisa dentro. Porque tem uma bolinha rosinha aqui. É um marshmallowzinho. Gente, eu vou partir no meio. Ou tu dá uma mordida e eu dou uma mordida? Tá gostinho. Tá. Hum, tem um negocinho muito gostosinho dentro. Come. Ai, meu dedo. Come, marshmallow. Bom? Eu gostei. Pena que só veio um. Ó, esse aqui, gente. Azulzinho. Ele parece um marshmallow de cereja. Frutas vermelhas, não sei. Tá. Esse aqui agora? Voltamos depois de um tempinho, tá? A Cecília até trocou de roupa. Né, filha? E qual que a gente quer provar mesmo? Esse aqui, ó. Ela disse que quer provar esse aqui agora. Essa aqui é uma balinha de melancia, gente. Olha só que top. Eu acho que é boa. Eu adoro melancia, hein? Ó, ela é branca. Quer dar uma mordida? Mãe, comeu tudo. Gostei? Gostou? Eu não. Mas eu gostei. Eu não gostei, gente. Ui, muito ruim. Vou até pegar água, peraí. Vou até deixar uma água aqui do lado, gente, porque eu não gostei muito, não. Gostei. Tu comeu? Qual que a gente vai provar agora? Que é até de milho, filha. Quer provar esse? Agora ela quer provar esse biscoitinho aqui. Parece um biscoitinho. Parece aquele biscoitinho Oreo. Só que tem esse lado rosa aqui também. Vamos ver, gente. Parece esse aqui mesmo. Parece tomate aqui. Cereja. Vou comer um pedacinho e eu tô comendo outro, tá? Ele tem alguma coisa dentro, gente. Olha. Mãe. Hum. Parece que é tomate. Ó, vou morder esse, então. Balachinha, vai, morde. É água? É. Tá, bora lá. O que a gente vai provar agora de laranja, pode ser? Ó, vamos provar esse aqui. É uma balinha de laranja. Eu acho que é uma balinha. Eu vi que é uma balinha de laranja. Hum, tem várias. Vem quatro. Olha, parece uma balinha de... É uma balinha de laranja. É uma balinha de laranja. Opa! Gente... Hum, bem gostosa. É chiclete. É chiclete. Amei. Gostou? Uhum. Eu também gostei. Top. E agora? Qual que a gente vai provar? Esse aqui. Esse aqui é de que? Ah, de cereja? É. Cereja. Parece que é uma balinha de cereja. Estilo aquela de melancia. Eu acho que não é boa, não. É, mas é que eu gostei. Eu tipo, vou provar. Então vamos provar pra ver se é boa ou não. É igual a de melancia. É. Vai. Top. Gostou? Ai, gente, horrível. Não gostei, não? Não. Eu gostei. Ui! Tá, as balinhas, essas aqui eu vou descartar. Deixa eu ver, tem outra aqui que é diferente. E vou abrir essa aqui agora que é de outro estilo. Não é igual aquelas branquinhas. Gente, elas têm um cheiro muito diferente. Ah, essa é mais durinha. Mais durinha. É melhor que aquelas outras, mas ela é branquinha também. Mas é bem melhor que aquela. Acho que é de massa verde. Ou é de chá? É um chá. É. 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 Tá, vamos abrir esse pacotinho aqui, então. Tem um gatinho. Parece um salgadinho, né, gente? Parece um Doritos. Vamos ver se é bom. Eu não sei de que que é. Ai, gente. Gente, tá aqui a foto do bicho. Gente, tá aqui a foto do bicho. Vocês não sabem do que que é. É um salgadinho de Siri. Olha, filha. Prova, você vê aqui. É. É bom. Eu quero. Você vê e prova, amiga. Parece aqueles belositos. Ai, cara, eu decordo. Ó, minha amiga vai provar um pra ver. Dá a opinião dela. Quem gostou? É? Parece belositos, só que eles... Não gostou, filha. Ai, parece o bicho não, mas é de Siri. Tava ali a foto. Agora, vamos provar esse aqui de ervilha. É ervilha? Acho que é. Na foto aqui parece. Vamos ver. Eu acho que é salgado também. Eu acho que é Doritos. Que eu vou dar pra minha irmã, pra Thalys. Salgar aqui. Aqui. Pronto. Essa. Não gostei. Nossa, que salgado. Quer provar? Bem salgado, hein? Não, mas é muito salgado. É. É. Tem um ácido. Um ácidozinho, né? Você não gosta. Você não gosta de comer. Rui, não é? Ele é assim, gente. Um monte de bolinha verde. Agora, vamos... Ficou três biscoitos aqui. Diferente. Diferente. E esse aqui de amendoim, que veio dois. Você não gosta de comer. Não sabe o que é isso? O que é isso? Caramelo. Caramelo. Bom, né? Não gostou. Ele parece, gente, aqueles palitinhos, que são salgados, porém ele tem esse caramelo por fora. Agora eu vou abrir esse aqui. Agora tem esse. Deixa eu pegar o gosto. Bom? Ui! Ai, gente, que estranho. Ai, gente, que estranho. Ui! Amiga. Eu vou vomitar. Dá uma mudidinha. Eu fui no outro lado, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu ver. Agora eu entendi porque que ela jogou longe. Deixa eu ver, mãe. Ai, que... E ela come de novo ainda. Doce por salgado, né? É, é. É muito estranho porque, tipo, parece que a bolacha... O biscoito é doce, mas ele é, tipo, coberto de sal, né? Que estranho. Agora temos outro aqui. Esse aqui, ó. Parece ser uma bolachinha salgada também. Aqui diz... Aqui tem duas coisinhas de leite. Então eu acho que é bolacha de leite. Né, amor? Vamos ver. Amor! Que? Esse amorzinho! Ah! Ah! Meu amorzinho, tá bom, meu amorzinho? Que... Ah! Que amor. Que amor. Esse aqui veio um monte de bolachinha, gente. Vamos ver se é bom. Ó, filha, pega um pedacinho pra te provar. Uma bolachinha de leite, eu acho que é. Ah, é boa. No começo é meio estranha. Mas depois que eu gostei o bem, dá aquelas bolachas maria. Boa, né? Não é boa, boa, boa. Mas dá pra comer. Quer provar a melhoria de ser de leite? É boa? Uhum. E agora vamos para a última bolachinha. Essa aqui, ó. Parece ser boa. Ela parece ser aquelas bolachinhas de arroz. Mas... Não sei se é. Mas antes de acabar, gente, já deixem o like aí, que não deixou no começo do vídeo. Me segue lá no Insta depois. Não esqueça, tá tudo na descrição. É isso. Deixa um comentário aí, tá? E vamos lá pro último. E vamos comer até ali. Qual? Aqui lá. 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 Isso. Ó, esse aqui agora. Esse é o último. Vamos provar. É bom? Bom? Uhum. Gostou? Deixa eu ver. Ai, mais um que é doce com salgado. Ele tem açúcar e sal em cima, gente. Olha isso aqui. Sério mesmo, ó. Pra não dizer que é mentira. O branco é açúcar e daí tem os cristal de sal. Que loucura. Mas ele tem gosto de alguma coisa. É, tipo aqueles biscoitos de arroz, né? Aqueles. Eu gostei. Gostou? Muito bom. Tá. Tem ainda as balinhas aqui que a gente não abriu. Vamos abrir só pra vocês verem. Esse aqui a gente abriu uma. Não. Come então. Parece que é coisa de milho. Come. Morde. Esse aqui que eu tô abrindo, gente, é uma fruta verdinha. Não sei o que que é. Esse é bem... É uma fruta verde. Ó. Mas eu não sei o que que é exatamente. E ele é assim, ó. Não é branco nem os outros, mas eu acho que é ruim. Sei lá. Enfim. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Né, filha? Deixem um like, se inscrevam, comentem, compartilhem. Vamos lá. Rumo a dois mil inscritos agora, né, gente? E me sigam lá nas redes sociais, que tá tudo aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Das nossas caras e bocas aí. E um beijo. É nóis. Tamo junto.